Salve família, salve rapaziada, a mãe apareceu né? Arramei a morgada esse dia, mas a mãe tá na mãe de novo, tá ligado? Família, primeiramente, o que tem que fazer? Se inscreve no canal, tá ligado? Quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá ligado? E acompanha a gente no Instagram, tá ligado? Inclusive, mano, a gente deixa umas enquete lá, eu tô pensando em pintar meu cabelo, deixei lá, tá ligado? Vai lá e bota, mano, se você acha que eu faço nas luzes, eu pinto tudo, tá ligado? Também soltou umas enquete lá de vez em quando, mano, vai lá, tá aqui ó, primeiro link da descrição. Link tá na descrição aí pra vocês brotar lá e seguir. Brota geral, mano, geral, mano, todo mundo, mano. Não dá pausa não, vamos fazer o seguinte, assiste o vídeo até o final, quando terminar, se você ver quem usa, beijo aqui, né, compensou, aí vocês vai lá e segue nós, porque a gente sempre dá uma... E, mano, quando você segue nós, vai lá no nosso direct, tá ligado? E manda uma mensagem assim pra nós, assim ó, Zoom seguidores novos. Segue do novo, segue do novo. Quem for seguir do novo, mano, a gente vai estar dando maior atenção, vai responder, vai mandar, ixi, tá ligado, mano? Se eu fosse vocês, eu segui a gente lá, tá ligado? Então, família, é o seguinte, vou explicar o vídeo de hoje pra vocês. Eu nunca fiz esse vídeo aqui, que é... Tipo de beijo. Não, beijo de cada idade. É, beijo de cada idade. Beijo de cada idade. Então, eu tô trazendo esse vídeozinho aqui pra vocês, também eu sumidinha das tag, então eu tô voltando, né, com um beijinho, tem outras ideias aí. Então, se você quiser mais vídeos como esse, deixa muito like. Não vou colocar a meta de like, porque vocês sempre arrebentam, então vocês sempre me surpreendem. Só deixa o dedão no like aí, tá ligado? E não esquece de se inscrever, pelo amor de Deus. Então é isso, hoje a gente vai fazer o beijo de cada idade. De 5 anos, de 8 anos... De 6 anos. Comenta aqui qual foi a idade que você deu seu primeiro beijo, tá ligado? É, comentei qual foi, você perdeu o bebê, quantos anos, quantos anos você perdeu seu bebê? Pô, não lembro, acho que foi uns 10 anos. Eu não lembro, velho, também. Uns 9, 10 anos, era da terceira série. Eu não lembro, mas eu já lembro. Nem lembrei com quem foi, né, mas... Mas é isso. Eu não lembro, velho. Enfim, família, bora lá. Primeiro beijo aqui, cara... Tu lembro de 6 anos? É, eu não lembro de 6 anos, sei lá, mano. Eu não lembro, cara. Mano, não tem como lembrar, velho. Eu lembro, na verdade, de 6 anos, era aquele beijo assim, que tipo, quando chega alguém lá, que se tua mãe faz, ela fala assim, não, dá, ela vai lá falar com sua tia. É, só se for aquele beijo, velho, é aquele beijo assim, já... É desse jeito, já limpando a boca, cara. Já sai com vergonha, já, tá ligado? É, desse jeito. Tipo, falha, sai com vergonha. Já limpa a boca, já, né? Já limpa a boca. É, já limpa a boca. É, já limpa a boca toda. Tem que ser, porque, tipo, mano, quando a gente é novo assim, tudo dá vergonha. Acho que até te falar assim com a pessoa, já dá vergonha. E, pelo menos comigo, eu lembro que quando eu tinha essa faixa de 6 anos, todo mundo geral que eu ia falar comigo, até quando me beijava assim, velho, eu tinha nojo, velho. Tudo ri, né? Tudo a pessoa ri, pá. Tudo ri, já limpa. Agora, o próximo beijo aqui é de 7 anos. 7 anos ainda também... Acho que tá na... 7 não, vai falando de 2 em 2. De 2 em 2? É. De 8 anos. De 8 anos? 8 anos. O moleque já tá com... De... Então, como assim? Aquele lá foi de 5, esse aqui é tipo, de 5 até 8, tá ligado? É, de 6 até 8, 6, 7, 8, tá ligado? A de 8 você já vai, né? Mas eu ainda ficaria com vergonha. A de 8 também é aquele... Sei lá, que se abraça, pensa que... Já faz assim, né? Já faz assim, 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 já sai correndo. Eu acho que é o mais vergonhoso, porque quando você vai, tipo assim, crescendo, aí você vai, sei lá, vamos supor, um menino vai... Vai pensando de assar, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Agora tem o que vai mais pra frente, né? Mano, agora tipo assim, de 8 a 10 anos, tá ligado, já é aquele selinho, né? Não, acho que não é o selinho ainda não. Acho que é, mano, de 8 a 10 anos, assim, acho que já é o selinho, tá ligado? Mas, selinho... É, eu acho que é aquele selinho, mas não é aquele selinho assim, nem assim, ó. Nem assim, é aquele selinho assim, ó. Tá ligado? Acho que é mais ou menos esse selinho. Mais seca ainda, tipo, até. É, tipo, triscou assim, já faz assim, já faz empanar a roupa, né? Ficou, já perdeu o bebê. Já perdeu o bebê. Se eu encostar assim na boca de outro menino, eu já falava, ah, peguei, mano, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Era só selinho assim, ó. Rapidão, né? Não, é que eu esqueci, ó. É, né? E já acabou, já perdeu o bebê, já fez, foi, né? Nossa. Vamos ver lá, pouco. Isso é 10 anos, cara. Meu Deus, fácil. Tá, esse é o de 10 anos, né? É. De 12 anos, aí eu acho que de 12 anos aí você já quer mais... De 12 anos, mano, já é selinho verdadeiro, tá ligado? Acho que 12 anos não tem mais calor. 12 anos eu já tô pegando, já. Acho que é selinho. Só que é aquele beijo sem língua, eu acho. Não, acho que ainda não. É, uns 13, mais ou menos, 13, 14. Doze ainda é tipo 10, 11, 12. E selinho, tipo... É tipo selinho assim, ó. É, selinho demorado assim, ó. Entendeu? É o selinho mais demorado. É o famoso namoro de mão dada. É, isso, tá ligado? Do município, que antes você ia pro estadual, e tem aqueles... Aquele namorinho que você escreve assim, quer namorar comigo? Agora, de 12 anos. Aí fica assim, ó. Aí fica da gente assim, na sala. Aí fica daquele selinho assim, mano. Agora, de 12 anos, mano, é a época que o pessoal já vai pro estadual, tá ligado? Já dá... 12 não, mim. É, de 14. A gente já tá no 12. É, 13, 14. Então, 12 até 14, então. De 12 assim, até 14. De 12 até 14. Aí já é mais avançadinho. Aí é os primeiros beijos, pá. Como é que você faz beijos? Ah, tem que falar ali, tipo, vamos lá. Sem língua, não é? Sem língua, não é? Isso é muito ruim. Aí tentava botar a língua assim, não, num bike, tá ligado aí. A gente já tentou, tá zoando assim, não consegue. Você já viu alguém que não coloca a língua? Já. Mas eu parava na hora. Parava, né? É. Parava na língua. Parava na hora, porque até é doido, é isso. Não dá. Não dá. Já ouro. Esquece. Eu acho que uma vez, tipo, só eu falar que uma vez eu ficar com uma pessoa, acho que ela nunca tinha ficado com ninguém. Cara, eu uso pra vocês, porque eu fiquei pensando, palhaço. Eu também, tem uma vez que eu vou ficar com uma menina. Não, não. Não, não. Na escola mesmo. Aí, pô, vai foda. Aí eu perdi minha van, tá ligado? Pra ficar com ela. E ela não sabia beijar. Aí minha van tava passando no motorário. Aí eu, não, não tem que ir embora, tá ligado? Só meti logo louco. Cara, eu, sério, tenta arrancar a tua boca, gente, porque isso aqui tudo ardendo, né? E nem abre a boca. Nem abre a boca, cara. É pior ainda. Tá, agora o beijo de... Quantos anos? O beijo de agora? 14 a 15. 14 a 16, assim, mais ou menos. 14 a 15 a 16. Aí já que a gente já dá adolescência, pá. Tem que ser experiente. Se não for, aí você não pega ninguém. Mas pá, então vamos lá. Você é louco. Só que aqui você... O cara já sabe, já sabe. E outra coisa, é que ainda não tem muita mãozinha boa. Só quando é o cara muito saliente, assim, muito pra frente. É, é tipo assim, mais ou menos já... Já tava com 16. 16 a 18, filho. É, só mãozinha. Aí já é aquele... Já pega aqui, já... Já pega, hein? Chega, senão o YouTube me breca. Entendeu, troco? Esse aqui já era de 16 por 18, mano. Tá ligado? 18 é um adulto, já sei fazer tudo. Só que o que é que pega? Papi, já... No adulto, quando chega no adulto. Já os... Eu acho assim, né? Como eu não sou adulto. 20, não sei quantos anos. Eu acho que já não rola mais a mão boba. Porque se eu já quer mais respeitar, pra dar certo com a pessoa. Ou você não acha que não? Por mim, então, não faz. Eu acho que é que o homem já vai pra casa, já no primeiro encontro. E já esquece os beijos, filho. Já vai pra outras ideias. Né? Acho que é isso, tá ligado? Mas você tá ligado, né? Tem uns caras que é muito... Tipo, umas mulheres que é muito mente fechada. Tem que ser assim, né? Aí você já não é comigo, filho. Tá ligado? Não é comigo desse jeito. Chega, chega, chega. Nem falou nada. Eu não entendi esse beijo, não. Chega, chega, chega. Quem quiser mais vai ficar pra próxima, tá ligado? Porque tem mais. Tem mais. Tem segunda parte. Só que, mano, vai ter que ficar pra próxima. Se bater a meta de 5 mil? Like? Vai. 7 mil. Ó, 7 mil like. Aí vai ter a parte 2. Eu não estabeleço meta, né? Mas você colocou... 7 mil, vamos soltar 7 mil. E aí, se bater então essa meta, vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer um 3 vezes pior do que esse, porque se não fosse eu nem trago. É, esse aqui talvez só vai começar. Só vai começar. Só foi pra poder... Então, todo mundo aí, mano. Segue nós lá no Instagram, tá ligado? E cobra muito nós lá, fechou? Seguinte, quem assistiu... Só tá a parte 2. Só tá a parte 2. Quem assistiu até aqui, vai tirar um print agora de um beijo aqui. Vai postar lá nos stories e me marcar. E eu marco o Leandro também. Link na descrição, literal. Seguindo a gente, tira o print agora em 3, 2, 1. Vem cá. Tirou o print? Agora vai lá no Instagram, segue a gente, mencione a gente nos stories. E aquele negócio, quem gostou? Gostou? Quem não gostou, não posso fazer nada. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.